Olá, eu sou Patrícia Fernanda, tenho 49 anos e até hoje, com a ajuda do programa Pense Leve, eliminei pra sempre da minha vida 56 quilos. Olá, eu sou Patrícia Glória, tenho 47 anos e com a ajuda do programa, eliminei pra sempre da minha vida 27 quilos. E juntas eliminamos 83 quilos. Isso peso físico, porque o peso emocional foi uma tonelada. E o Pense Leve muda toda a área da tua vida, vai ser a melhor pessoa a cada dia. Conta aí a novidade. É verdade, eu transformei um vício em uma virtude e hoje sou orgulhosamente a esfumadora. Pois é isso, porque é neurociência, gente. Se eu posso, se a Glória pode, você também pode, todo mundo pode, porque só precisa da matéria-prima que todo mundo tem, a mesma capacidade mental. E aí, o corpo alcança o que a mente acredita. E hoje estamos aqui realizando uma visualização que tivemos dentro da Turma 9, quando nos conhecemos, que um dia estaríamos juntas fazendo uma caminhada e dando esse abraço gostoso. E o abraço foi muito gostoso. E estamos muito felizes. Então, ó, pensa grande, que vem grande, pensa positivo, seja positivo, seja gloriosa. E faça a sua parte, porque Deus e o Universo programam paz a dele, sim. Gratidão, gratidão, gratidão. Peace Leve. E aí E aí E aí Obrigado.